Essa é a nossa reportagem do portal RPJ está aqui no bairro do Juá Doce, né? Aqui estamos aqui onde ficava a passagem, estamos aqui com o morador, o senhor Daniel. Ele mora aqui próximo. Senhor Daniel, como é que hoje se encontra o rio aqui? Nós estamos aqui praticamente debaixo da ponte do Juá Doce, né? Como é a situação do rio aqui? A situação do rio aqui nessa parte do Juá Doce principalmente, ela é uma situação desesperadora. Porque nas duas margens do rio mora bastante família. No Juá Doce eu não sei a exatidão da quantidade de pessoas que moram sobre o Juá Doce, mas tem calculadamente umas 10 mil pessoas. Aqui nessa outra parte existe o bairro da Vitória, São Sebastião, Vila e Calvoca. Todas são margens do rio, inclusive a nossa rodoviária, na margem do rio. Então, um rio poluído dessa forma, onde passa 10 meses sem chover, essa água fica acumulada, ela não corre a lugar nenhum, como os senhores estão vendo, água parada, com o lixo, os esgotos a céu aberto. Isso aqui é uma lagoa, a vaga de escape para os canais de esgoto municipal, estadual, eu não sei a quem pertence, mas para a gente que pagamos água e taxa de esgoto, a gente vamos pagar esgoto para deixar o céu aberto? Isso não existe. A gente vem acompanhando o trabalho que o senhor vem desenvolvendo em prol do rio Espinhar, a despoluição desse rio. Como é que o senhor vê a situação hoje? O que é que o município está fazendo em seu conhecimento para melhorar as condições desse rio? É, no meu conhecimento, em torno de 15 anos, eu nunca vi nada ser feito para ajudar esse rio. Pelo contrário, eu vejo a cada dia que é crescendo um bairro na cidade de Patos, crescendo mais uma rede de esgoto e sendo jogada no rio. É, eu me empenhei neste papel de tentar salvar o rio Espinhar, eu sou um trabalhador da construção civil, mas me preocupo com o meio ambiente, pela quantidade de pessoas que moram à lateral do rio e as pessoas futuras, como meus filhos, meus netos, meus sobrinhos e o neto de todo mundo, de todo morador. Então, se a gente salvasse esse rio agora, nós teríamos história para contar, nossos netos teríamos história para contar no futuro. E se não nos salvamos até agora, porque nossos pais não incentivaram na época que não tinha uma concentração de meio ambiente, não tinha pessoas que informassem que o meio ambiente é importante para a cadeia de desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer país. E aí eu nunca vi uma ajuda. Eu vejo sim pessoas se manifestarem como escolas pequenas ou de porte-médio, com cartazes na rua, fazendo uma marcha, uma caminhada, interessante, muito interessante. Mas ainda é pouco para o que tinha que ser feito. Então eu arregacei as mangas, como se diz, que bota a mão na massa, eu putei o pé na lama e comecei na barra de capoeira. E agora estou mostrando até aqui, finalizando com você, essa reportagem. Existe um projeto para que seja revitalizado o rio Espinhara, né? E agora com esse projeto que foi aprovado, até pela Câmara Municipal aqui, de mais de 20 milhões para o canal dessa comunidade. Como o senhor vê o montante de dinheiro e como é que está o desenvolvimento? O senhor acredita que isso vai ser enfrentado aqui nessa comunidade? Ou é mais uma coisa de política? É, não sei se é manobra política, mas eu sei que o projeto existe. Se falou em uma votação que vai aprovar esse projeto. Se ele foi aprovado, ele não está bem claro no conhecimento da população, principalmente nas redes sociais, na internet, porque a gente não está vendo os portais, a gente não está vendo que dia vai começar, que empresa pegou, para onde ele vai jogar essa água. Porque para fazer um projeto de 26 milhões, um canal de esgoto cruzando três ou quatro bairros, jogando novamente no rio, não está fazendo absolutamente nada. Ele está simplesmente complicando mais ainda a margem do rio Espinhara. É, quer dizer, cria um projeto, tenta fazer o canal, mas que todos vêm para dentro do rio, não tem um local apropriado. A exemplo da estação de tratamento, porque lá praticamente nós estivemos no local lá, vive tudo no abandono, aqui não existe esse negócio. Não existe. Na parte de cima do rio, como tem poucas moradias, como a gente mostrou no início da reportagem, é uma água que o ser humano necessita para sobreviver. Uma água limpa, de boa qualidade, mostrando os peixes quase na superfície. Então a gente fica constrangido em comparar a água do rio da Cruz, na parte de cima da barra de Capoeira, ou até mesmo do rio Espinhara, na parte por trás da barra da Farinha, a chegar a um estado que vocês estão vendo aqui, que é o lixo, o esgoto e sem saída. Porque essa vegetação não deixa que essa água vá embora. Aqui no nosso período chuvoso, de janeiro a maio, que vem uma boa enchente, conduz o todo esse lixo. Mas só que vai prejudicar o nosso vizinho do estado, como Rio Grande do Norte, que tem uma tela lá em Serra Negra, como vai chegar até o mar, vai poluir lá em Natal, na cidade de Natal. Então eu acho que a gente está diretamente prejudicando 120 mil habitantes dessa cidade e indiretamente milhões de pessoas. Então isso tem que ser tomado nas providências. Isso tem que ser visto pelo cidadão, pelo juiz, um advogado, um ambientalista, uma pessoa que possa me ajudar, que possa me auxiliar juridicamente, eu aceito, que possa uma ONG, que possa me botar na mídia para a gente mostrar o rio. Tem outras partes críticas do rio, que a gente não tem material suficiente, nem condição suficiente para mostrar, porque custa dinheiro, custa trabalho. Então a gente está mostrando o que a gente pode. Eu estou fazendo a minha parte. Espero que a população patoense nos ajude a fazer a outra parte. Para a gente finalizar? É. Se fala em ecologia, mas não me sai do papel, vem uma clareira na mata, uma fumaça no céu, esgoto que cai no rio. É aquele desafio. Eita destino cruel. Eu costumo dizer que nada é feito, é mais papel do que ação. Eu fiz até um verso brincando com os poderes de Brasília e de outros vocais. E o seguinte, quem faz reis para meu país é quem não precisa dela, não ganha salário mínimo e nem mora na favela. Você proclama a liberdade a qual nunca existiu, digo com sinceridade, ô gigante Brasil, o desemprego me acorrenta, uma fome chicoteia, vem uma ganança mata, vai tirando a vida alheia. A senzala não se foi, ela apenas se expandiu. Não tomaram providência, só cego de consciência, não viu.